E depois de uma viagem experimental em 2008 e de oito anos de espera com o projeto parado, finalmente o trem caipira entrou em operação em Rio Preto. Ontem foi o primeiro dia de viagem. Foram oito anos de espera para que agora esse sonho de incrementar o turismo na cidade, que é hoje predominantemente de negócios, ganhasse forma. Mais de um milhão de reais já foi gasto aqui. A intenção é que com o projeto, Rio Preto consiga o título de município de interesse turístico e ganhe projeção no cenário nacional, além de mais recursos dos governos federal e estadual, o que pode significar mais desenvolvimento para toda a região. Você traz público, um público bom, um público interessado em diversão, um público interessado em lazer para São José do Rio Preto. Um veículo leve sobre trilhos, com capacidade para transportar 60 pessoas. O trem foi remodelado para atender a necessidade do projeto. As estações de Rio Preto e Engenheiro Schmidt foram revitalizadas. São pouco mais de 10 quilômetros de percurso e itinerário de 40 minutos. Esta é a primeira vez que o trem Caipira chega ao seu destino, distrito de Engenheiro Schmidt, famoso por seus doces. E esta é só uma das potencialidades turísticas da região que vão ser mais exploradas a partir de agora, por conta destes trilhos. Nós queremos com isso destacar e impulsionar o turismo. O turismo dentro do município, através do distrito de Schmidt, que já tem um potencial, potencial de turismo religioso, culinária. Outras cinco viagens já estão marcadas. O trem vai continuar abrindo passagem não só para o turismo, mas também para a cultura, nas suas mais diversas formas. Todo envelopado com obras do pintor primitivista José Antônio da Silva. O Silva, que viveu na cidade, o veículo é carregado de simbologia. E o pequeno distrito de Schmidt também. É maravilhoso, né? Acho que tem tudo para acontecer e ficar agora. Outras cinco viagens já estão programadas a partir do dia 28 de janeiro. Os interessados em participar devem fazer o agendamento pelo telefone 173203-1152.